E dando continuidade ao vídeo, beleza? Ao jogo, Neguinho Tripoli versus Nivaldo Sobradinho. Reflexo aí do sol, tá batendo na mesa, pessoal, mas tá tudo bem, beleza? Venceu a partida, Neguinho Tripoli pra cima do Sobradinho. Ótima bola de Sobradinho pra cima do Tripoli. Venceu o Sobradinho um show de mataria entre duas das grandes forças da sinduca brasileira, se encontrando aqui em Nerópolis, Goiás, março de 2017, Nivaldo Sobradinho versus Neguinho Tripoli. Aquele que dormiu milésimo de segundo fica sem o dinheiro, pessoal. Passou uma bola muito boa, o Tripoli deu sorte que a bola não ficou na boca. Ótima defesa de Nivaldo Sobradinho. Passou uma bola muito boa, ótima. Passou uma bola muito boa, ótima, 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 Que foguete Que foguete Que o Tripoli meteu naquela bola Matando pra dentro, fechando a partida Nossa senhora, pessoal Venceu a partida, neguinho Tripoli Em cima de Nivaldo Sobradinho Pessoal Bola saco Nossa senhora, botou uma graxa Ela esquisita No Sobradinho e acabou vencendo a partida Caiu a bola ali no foguete Grande aparição De neguinho Tripoli E Nivaldo Sobradinho Aí nas ondas Da rádio 100% Jogos De Sinuca, estouradaça em todo o Brasil Não deu certo Não deu certo a tacada Do Tripoli 7 horas Venceu mais uma Nivaldo Sobradinho Pra cima do neguinho Tripoli O que é 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 Se vacilar com o Sobradinho Sei não, viu pessoal Vai ficar sem o dinheiro Não é brinquedo não, viu Vai fechar mais uma Considera a partida do Tripoli Venceu o Sobradinho Venceu mais uma Sobradinho Sobradinho aí Grande aparição novamente Nas ondas da Rádio 100% de Jogos Sinu Nossa Senhora Que descolada Do Sobradinho, viu pessoal Indiscutivelmente Uma das grandes forças Da Sinuca Brasileira Nivaldo Sobradinho Matando as bolas Pra cima do Neguinho Tripoli Jogo de bolinho aqui Nerópolis, Goiás Março de 2017 Beleza? Não é moleza não, viu pessoal Venceu o Sobradinho Venceu o Sobradinho Venceu mais uma partida Sobradinho pra cima Do Tripoli, viu pessoal Não tá fácil A vida do Neguinho Tripoli Aqui em Nerópolis, Goiás Sobradinho Matando as bolas Tudo pra cima do Tripoli Tá pegando muito mal Nas bolas O Tripoli E o Sobradinho Que não tem nada a ver com isso Vai matando as bolas Tudo Venceu mais uma Tripoli Venceu mais uma Nivaldo Sobradinho Pra cima do Tripoli Isso Não tá sendo fácil A vida de Neguinho Tripoli Aqui em Nerópolis Goiás Março de 2017 Vai sair mais uma partida Nivaldo Sobradinho Branca De Tripoli Realmente Não tá pegando Muito bem Na mesa O Neguinho Tripoli Contra Nivaldo Sobradinho Depois Eu vou tá divulgando aí Qual que é o valor Da aposta Quem ganhou Entende? Já peguei o jogo Aqui na Em andamento Não quis desconcentrar Os jogadores Pra ficar perguntando Preço de jogo Entenderam? Alô pessoal Da rádio 100% Jogos De Sinuca Estouradaça Em todo o Brasil Estamos aqui Mais uma vez Em Nerópolis Goiás Março de 2017 Acompanhando de perto Super duelo Na Sinuquinha Nivaldo Sobradinho Versus Neguinho Tripoli Jogo de bolinho Aqui em Nerópolis Goiás Tranquilo? Tranquilo? Neguinho Tripoli Versus Nivaldo Sobradinho Deu um pau na bola Não caiu A bola de Neguinho Tripoli Indiscutivel Indiscutivelmente Duas das grandes forças Da Sinuquinha brasileira Se encontrando aqui em Nerópolis Deixou a bola Na boca Tripoli E botou pra dentro Sobradinho Um doão Se enx fuego Para dar poorly Até mais Um doão Depois Deixei 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 Sinceramente está jogando Tudo e mais um pouco Nivaldo Sobradinho Para cima do Neguinho Tripoli Beleza? Finalizou Mais uma partida com o Classe Nivaldo Sobradinho E o jogo não para Beleza, pessoal? Grande aparição De Nivaldo Sobradinho Nas ondas da rádio Sempre se joga o Sinuc Estava sumido Nivaldo Sobradinho Tripoli apareceu recentemente Disputando a final Do Mega Vente Sinucinho de Marília Do Mega Vente Sinucinho de Guapiaçu Isso! Beleza? Tripoli disputou a final Com o Diego Que é de Marília Diego foi campeão Em cima do Neguinho Tripoli Lá no Mega Vente Sinucinho de Guapiaçu Tranquilo? Realmente está dando muito azar O Neguinho Tripoli Nas bolas Viu, pessoal? E o Nivaldo Sobradinho Não tem nada a ver com isso Vai matando tudo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Que bola de Neguinho Tripoli. Pintou uma reação de Neguinho Tripoli para cima de Nivaldo Sobradinho. Jogaço super duelo de jogo de bolinho aqui em Nerópolis, Goiás, março de 2017. Clóvis de barreiras por ali, todo mundo junto e misturado. Nossa Senhora, que descolada do Neguinho Tripoli, viu pessoal? Só que deu azar e a bola não ficou na boca. Nossa Senhora, que graça. Sobradinho, quem vê pensa que é cagada, né? Nossa, que bola de Sobradinho, viu pessoal? Top demais da Galáxia. E o jogo não para, viu pessoal? Sobradinho vai sair o jogo aqui, mais uma vez, pra cima do Tripoli. Sobradinho. Eu troquei a sala do cara e ele falou aí que eu vou te trocar. Sobradinho, tá muito seco. Agora vai ficar seco. Seca. Tá com 15 horas. Tá com 15 horas. Nossa Senhora, o Tripoli passou uma bola pessoal que não tem costume de passar. É o tal da confiança demais, viu? Passou a bola. Mais uma vez, Tripoli. Sobradinho que não tem nada a ver com a história. Matou mais uma e finalizou a partida. Nivaldo Sobradinho, pra cima do Neguinho Tripoli. Um alôzinho especial pro meu amigo Jailton, lá de Londres. Meu super amigasso aí, sempre dando like aí nos vídeos da Rádio 100% de Jogos Nucas. Sempre nos apoiando. Meu amigo Jailton de Londres. Caba. Gente boa, viu? Jailton de Londres. Jailton de Londres, abração pra você. Tamo junto, misturado lá. Vai Sobradinho pra cima do Neguinho Tripoli. Vai matando as bolas. Matou mais... Matou uma. Matou mais uma. Vai lá Sobradinho. Nossa senhora, a bola parece que entrou num cano, pessoal. Venceu mais uma. Nivaldo Sobradinho pra cima do Neguinho Tripoli. E vamos aos jogos. Tchau.